Aliado estratégico da União Europeia na gestão do fluxo de refugiados, a Turquia denuncia a pressão crescente à falta de apoio dos parceiros do bloco comunitário. De visita a Ankara, esta segunda-feira, a chefe da diplomacia europeia sublinhou de forma contundente que os 3 mil milhões de euros prometidos por Bruxelas à Turquia estarão disponíveis dentro de um prazo razoável. A contrapartida financeira foi uma das bases de um plano de ação conjunto de resposta à crise migratória. Não encaramos o atraso dos 3 mil milhões de euros destinados à gestão do fluxo de refugiados como algo pessoal. Não tem nada a ver com a Turquia. É uma questão interna da União Europeia. No entanto, tenho de lembrar que qualquer atraso na chegada da verba destinada aos refugiados está a afetar a vida e as circunstâncias dos refugiados na Turquia. A Turquia obteve também a perspetiva de adesão à União Europeia. Aqui, o comissário responsável pelas negociações de alargamento insistiu em Ankara na necessidade do país cumprir parte do acordo. Os Estados-membros da União Europeia estão a analisar de perto se os números de migrantes em situação irregular baixam devido às ações da Turquia e de onde é que estes migrantes vêm. O acordo alcançado entre a Turquia e a União Europeia tarda a produzir efeitos. Milhares de migrantes partem da Turquia rumo à UE, através das ilhas gregas. Desde o início do ano, contam-se mais de 40 mil.